oi oi tudo bom seja bem-vindo ao canal todos os dias um vídeo novinho para você novo novo gravado zero assim não existia antes é novo mesmo novinho pintado assim novo sabe entregue assim novinho para você meu nome é David todos os dias um vídeo aqui no canal e já é inscrito parabéns não é inscrito ainda clica aqui no botão inscreva-se aqui embaixo tem um botão inscreva-se tá no celular clica e daí vai aparecer o Sininho depois que você clicar no inscreva-se eu espero vai aparecer o Sininho esse ninho aí do lado ver se ele tá marcadinho com dois tracinho do lado se não tiver um dois risquinhos em cima do sino o sino não tá tocando direito então clica nele assim e coloca receber todas as notificações porque que amanhã tem um vídeo novo você não perde já vai deixando o dedo no like tá não quer dar like ainda se inscreve espera o terceiro para você ver hoje vai falar de provas 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 de escola sabe que as provas legais prova sabe que o aluno vai lá a professora fazer para hoje vamos ter a prova eu não estudei eu não estudei eu não e meu Deus que vai ser daí ele dá um Miguel e dá uma enrolação ele não responde direito aí professor que eu respondi para dar aquele enrolação entendeu daí eu vou pegar o caderninho porque hoje ele de prova né pera aí antes eu vou mandar um recado para cinco um dois três quatro cinco canalzinhos do YouTube pegar meu caderninho que anotei esse canalzinho são canais bem legais e vou mandar um e se é youtuber você tem um canal aí pequenininho tem um inscrito manda aí que eu vou divulgar seu canal também a gente vai todos no vídeo a gente vai divulgando alguns canais espera aí já volto e voltei rapidão olha aqui eu vou falar aqui para vocês olha só primeiro canal é o Lucas Rangel tá Lucas Rangel segundo canal é a planeta das gêmeas planeta das gêmeas terceiro canal é o Jesus da treta preta Jesus a treta olha que legal é tá legal né o quarto é o canal incrível incrível e o quinto é o canal dinar com H no final dinh morais dinar morais bem divertido vocês vêm lá então a rico capitulando primeiro Lucas Rangel segundo planeta das gêmeas terceiro Jesus a treta a parte incrível e quinto dinar morais ó passei na prova eu vou guardar agora eu vou mandar hoje um salve para as profissões quem é a profissão de hoje quem que é quem que é profissão muito importante é a profissão que mais é amada nesse país é assim é a profissão que você mais ama eu garanto você que você ama essa profissão se a pessoa fala assim eu sou dessa profissão você fala nossa nossa eu adoro você eu adoro nossa é uma profissão que é legal porque é tão importante que ela ela fala com muitas pessoas é uma profissão que faz as coisas acontecerem no país tá é uma profissão que encontra muita gente nova conhece muita gente nova é uma profissão digna e muito bom tem muita gente que trabalha nessa profissão no Brasil é atendente de call center atendente de call center aquela pessoa que liga para você falar lá vontade que levar a desenhar a ser 10 a ver essa pessoa aí atende de call center cara tem muita gente e a gente tem que valorizar porque são pessoas que aí fazem muitas empresas de ir pra frente elas ajudam muito no dia a dia principalmente é quando ela quer vender uma coisa que você não quer comprar então o abraço a todos os atendentes de call center aí você trabalha em call center tem muita gente com o centro que trabalha por necessidade porque é precisa mesmo hoje e tem muita gente com o centro que trabalha por amor mesmo assim a pessoa ela tem essa desvultura com pessoas e essas aí vão crescendo também feliz com o centro aí o meu abraço então vamos começar vamos lá vamos lá porque interessa falar resposta de provas muito divertidas a primeira chegando aqui ó o oi aqui em inglês nossa opósitos 10 aqui tá difícil nível hoje em 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 hoje tô até perdido aqui é death death morte né live ou live que seja aí vida pro noob outra é hopeless noob tá certo não tá você é pró o que não é pró é noob não é tá certo pessoal de agora e essa daqui foi o nível avançado vamos para a próxima que é a seguinte tá chato vamos lá aqui ó questão 4 pedro resolveu corretamente 152 mais 23 54 o resultado de pedro encontrou foi vão fazer a conta o primeiro é um número assim olhando 152 vou te ensinar você fazer cálculo louco assim primeiro o número 152 é o número você imagina 150 com 150 reais na carteira número bom né dá para comprar umas coisas daí vinte e três reais fala dá para comprar um almoçar é já o número menor e 54 reais para pô 50 reais que eu faço você pensa nesses números 152 mais 54 você faz você só separa o 150 e 50 então tá 200 já e soma o 2 com 4 da 206 daí você vai somar vinte e três se é seis mais 39 então vai dar é 229 possivelmente eu fiz rápido nem olhei direito tá é o número 200 e alguma coisa que eu fiz 229 por exemplo tá da história das respostas 800 já não é né obviamente não é 900 não é porque é o número não dá para chegar naquele número quieto mais né é 129 é menor do que o primeiro não é mesmo e outro é dois dois nove então a resposta certa é de hoje mandou não pedro resolveu corretamente não sei o pedro que fez não foi eu mas se ele fizer está certo o resultado da questão seria a questão de deu b bom seja de não sei o pedro que não fez mas eu fiz se eu se ele fizer mas seria de certa ó o pedro não interessa a ele mas ele fez certo uma abraça agora o que é aquecimento global vamos ver é o conjunto de programações da globo exemplo tela quente temperatura máxima cadeira do ruck esquenta aquecimento global tá certo é ó e e esse daqui deveria ter ganhado uma nota de criatividade porque assim ele só ele sabia todos os programas da globo e respondeu o que esse mesmo global é os programas mesmo Tela quente, temperatura máxima Caldeirão do Hulk esquenta Por que que os programas da Globo Tem esses nomes de quente? Será que é teoria da conspiração? Sei lá, vamos para o próximo Vamos lá Relações e caracteriza o que é um império E a prática do imperialismo Daí ele fez o seguinte Esse é o imperador, um hominho E ele está praticando Imperialismo? Sei lá, a professora escreveu Rá, 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 zero Sei lá, o que é isso Vamos, completa as frases Aí, completa as frases Com as palavras adequadas Gato, gata e gasta Então é a prova de português Para aprender A sola do sapato está Teria gasta Gasta, não gata, gasta Só que o que acontece? Ele usou a palavra adequada em tudo Porque é isso que eu falo Complete as frases Com palavras adequadas Ele escreveu A sola do sapato está adequada Coloquei os papéis dentro da adequadas Coloquei os papéis dentro da adequadas Destrador ou adequadas Pé da caia Ela fez certo Que mandou Fazer o que, né? Vamos lá no próximo Aí, ó Equilibre as seguintes equações químicas Nossa, que legal Equilíbrio químico, né? Ver o reagente O produto Aquelas As quebras, né? E daí ele fez Ele equilibrou Ele fez um alminho Equilibrando, sabe? Aquele do circo Bom, cada um faz o que é Vamos lá Identifica os elementos químicos a seguir MG Magnésio Minas Gerais Oxigênio Não, pois Pb Chumbo, né? Point blank, né? É Lítio É Lí, é lítio? Será? Vou pesquisar Porque agora Só para falar certo, tá? Elemento químico Lí Eu acho que é lítio Só vou ver É lítio mesmo Lítio, tá? É Lí Ele colocou lindo AU Né? Ouro, né? CA É CS, né? Eu vou só Vou ver o CA e o CS É cálcio, né? Não, é cálcio CA e o CS E CS É o Césio, né? É CS Césio Counter Strike RN É Rodinho, né? RN Eu tô confirmando, tá? Eu sei de cabeça Radônio Radônio, desculpa Radônio É Natal Xelônio É Xenxerém É C Carbono F Fluor N A Sódio Argônio AR Ele colocou ar condicionado, né? E W E W não é muito usado, não Vai ver o nome dele É W É o tungstênio É o tungstênio Beleza, então, tá? Então vimos os elementos químicos aí Vamos pro próximo Olha, já tá no meio do vídeo Quase acabando Olha só É O que são gases nobres, tá? Só pra falar o conceito químico, tá? Gases nobres são os gases Onde eles têm o... A camada de valência completa Então, basicamente Ele não tem a troca Esse elétron a mais ali Pra ficar trocando Então, eles são bem estáveis Tá? Os gases nobres Na tabela química É... Tabela periódica São aqueles da... Nitrogênio Quer ver quais são? Eu vou até ver aqui Pra gente passar certo A gente aprende Juntos... A gente... Eu relembro E vocês aprendem É o hélio, neônio, argônio, quíptônio, xelônio, radônio e unus Nossa O nunóctio Esse aqui, acho que na minha época Eu não ouvia falar muito, não Ó, então são os gases É da tabela periódica É... É uma linha inteira Então, o hélio é o HE O neônio... Normalmente eles têm o final Tipo, um múltiplo de oito, tá? Porque a camada... É... Ali... Dos elétrons é sempre completa Então, o hélio... Tá? É... HE Neônio, NE, argônio, AR Criptônio, KR Xelônio, XZ E radônio, RN, tá? Vamos lá Vamos voltando aqui São os gases nobres Só esses Os gases que são estáveis quimicamente Não se misturam É difícil a mistura Isso daí O que são os gases nobres? São os peidos dos reis Tá gostando? Já inscreve no canal Deixa o seu like aí Que tá muito legal esse vídeo P.A. chegando A penúltima Daqui a pouco termina Tá vendo? Gostou já? Vamos lá Se inscreve aí É... Colégio estadual Né? Aluno Tá, 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 tá Bom, vamos lá Em qual guerra Napoleão morreu Na última que ele lutou Onde foi assassinado No final da Folha Assinado o Tratado de Tordesilhas No final da Folha Em qual estado Corre o Rio de São Francisco Líquido Qual a principal razão Do divórcio Do casamento Ai, que legal Qual o principal motivo Dos erros As provas Quem nunca Come no café da manhã Almoço e janta O que parece A metade de uma maçã Com a outra metade O que jogar Na pedra vermelha Em um lago azul Como ela fica Molhada Trazendo as palavras Peixi Ele deve traduzir Um peixe Né? Mayone easy Maionese Palmito Palmito Alfaces Alface Carne de boy Carne de boy Essa daqui Deve ser palhaçada Essa daqui não deve existir Porque ninguém ia traduzir Esse negócio Vamos lá Última chegando Já deixa o like Se inscreve no canal Amanhã um vídeo novo Não perde De que esse ano A gente vai chegar Em um milhão De inscritos A meta E vamos Fazer um vídeo Vamos ver Se a gente Aguenta Tem voz Vamos embora Vamos Vai ficar bem legal Seja bem vindo Todos os dias Se inscreve Clica no sininho Vê se aquele sininho Tá com aquela marcação Zinha em cima Checa isso Porque se não Amanhã pode ser Que você não receba vídeo Daí Perdeu Perdeu o campeão Perdeu Tá? Beleza Se inscreve aí Ó A última Olha que bonita É uma foca Né? Por causa do acrecimento global Essa foca Perdeu o seu lar Por isso decidiu Buscar refúgio Em meu caderno Em matemática Desculpe pelos incômodos Tipo A pessoa não respondeu A prova Ela colocou isso Ela dizia uma foca Falou assim Ó A aquecimento global A foca Perdeu o seu lar Me desculpe Não tem o que fazer Gostou? Tá? Então Vai ter mais de prova Aí no canal Fique ligado Que amanhã Talvez tenha até de prova Fique ligado Amanhã vai ter alguma coisa Que você vai gostar Então Checa seu sininho aí Até amanhã Meu nome é Davis Amanhã Curta aí o canal Que vai ter muita coisa legal Pra você Tchau 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 Tchau